O ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confundou-se com os seus rivais democratas no debate de quarta-feira em questões de saúde, imigração, crime e raça, com os rivais a tentar impedir a sua progressão nas sondagens, como o principal candidato democrata a enfrentar o presidente Donald Trump nas eleições de 2020. O secretário de Estado, Mike Pompeo, está na Tailândia para a semeira da ASEAN, horas depois da Coreia do Norte fazer um novo teste de míssil balístico, o segundo em menos de uma semana. Mike Pompeo disse que Washington está disposto a retomar as conversações com Pyongyang. O presidente iraniano Hassan Rouhan acusou os Estados Unidos de comportamento infantil depois de Washington ter imposto sanções ao seu ministro de negócios estrangeiros Mohamed Zawad Zarif, por entre um aumento de atenção entre os dois países. É tudo por hoje, um abraço e até amanhã. Música